É de supegado, a pegada é segura, senhora meninou, chama no pizê Tentar até que eu tentei, mas ainda não me custo para esquecer A saudade, você tinha razão, me mostrou eu e você na solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Tentar até que eu tentei, mas ainda não me custo para esquecer A saudade, você tinha razão, me mostrou eu e você na solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, conta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Alô, Tiago, som É despegado, os sons para nós Alô, Eric Edson Pega do Atualizando Chama na pressão Alô, Fernando, tamo junto Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Tem 18 anos e ninguém se quiser me sentar E puta que pariu, só acredito no veneno Sentando gostosinho, na moral, eu não aguento Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do mundo Sento rebolar, eu te olhar, te enxigando Tu vai me botar no seu carro, e eu gostando Sento rebolar, eu te olhar, te enxigando Tu vai me botar no seu carro, e eu gostando Bota, que bota, que bota Desafiei uma novinha, ela não vai me aguentar Só tem 18 anos e que sabe sentar Que puta que pariu, só eu acredito vendo Sentando gostosinho, na moral, eu não aguento Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do bolo Tu sentou rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botar no seu cara e eu gostando Tu vai me botar no seu cara e eu gostando Bota que 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 b Alô, Raíssa. Bicho da antena. É o Moral. Chama na botina do Raquel. Edson Pegado, garoto da mídia. Essa música é composição do meu amigo. Leandro, pegado de Toritão. Chama! Meu esporte é vaquejada. Sempre fui apaixonado. Estrada é a pista. E meu carro é meu cavalo. Sou vaqueiro no destino. Trabalhei de menino. Sou vaqueiro sonhador. Eu vou viver no meio do mato. Correndo atrás do gado. Onde meu pai me criou. Eu sou vaqueiro no destino. Trabalhei de menino. Sou vaqueiro sonhador. Eu vou viver no meio do mato. Correndo atrás do gado. Onde meu pai me criou. Onde meu pai me criou. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. É aqui que eu vou viver. Eu sou vaqueiro raiz. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. Aqui eu quero morrer. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. É aqui que eu vou viver. Eu sou vaqueiro raiz. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. Aqui eu quero morrer. Vou erguer minha família. Bem distante da cidade. Pra não ver a violência. Pra não ver tanta maldade. Vou seguir a tradição. Ser vaqueiro campeão. No destino sonhador. Eu vou deixar minha herança. Um exemplo para as crianças. E um vaqueiro vencedor. Vou seguir a tradição. Ser vaqueiro campeão. No destino sonhador. Eu vou deixar minha herança. Um exemplo para as crianças. E um vaqueiro vencedor. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. É aqui que eu vou viver. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. Aqui eu quero morrer. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. É aqui que eu vou viver. Eu sou vaqueiro raiz. É aqui que eu sou feliz. Aqui eu quero morrer. Simbora! Composição de Leandro. Pegado do Toritão. Porra, que eu sou feliz. Eita! Faloteado do som! Mistante! Eita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.